Quatro crianças, né? Quatro crianças estavam vivendo aí nesse lugar. Olha as fotos, gente. Olha as fotos, olha as condições desse lugar onde estavam essas quatro crianças, né? Em meio a lixo, a muita sujeira, né? E a mãe, ela seria alcoólatra, Divino? Muito bom dia pra você. Bom dia, Oluares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oluares, a mãe, infelizmente, seria usuária de drogas, né? E a gente tá falando aí de quatro crianças, quatro crianças, duas inclusive, de braço, né? Que usam fralda ainda. E a mais velha, com apenas 12 anos. Essa casa fica aqui no Parque Real, em Aparecida de Goiânia. E o Conselho Tutelar chegou até essa residência através de uma denúncia. Como o pessoal de casa viu aí nas imagens, as crianças vivendo com condições inadequadas de higiene, muito lixo também na residência, as crianças também com micose, né, Elita? A Elita Arantes é conselheira tutelar, vai contar pra gente qual foi a situação encontrada aqui hoje pela manhã. Boa tarde, Elita. Boa tarde. Essa família, inclusive, ela é acompanhada já pelo Conselho Tutelar. É uma família em extrema vulnerabilidade. É uma família que necessita de apoio de toda a rede de proteção. E hoje nós estamos aqui no local, em parceria, em apoio, em um trabalho conjunto com a Vigilância Sanitária, a SDU, o Conselho Tutelar, em uma operação de uma limpeza, de um local totalmente insalubre, sem condições de estar essas crianças. Então, pra poder oferecer um conforto, uma qualidade de vida pra essas crianças, nós estamos aqui no local, em um trabalho, para que a gente possa tentar reverter a atual situação que está. Realmente muito triste as situações da criança envolvida num lixo insalubre, com muito odor. Realmente precária a situação. Samuel tá mostrando, neste momento, o pessoal da limpeza urbana de Aparecida, recolhendo aí o lixo aqui da casa. Olha só a quantidade de lixo já aqui em cima do caminhão. Muito lixo ainda a ser recolhido. Elita, vocês levaram essas crianças pra tomar um banho, pra passar por atendimento. O que vai ser feito a partir de agora? Então, nós retiramos a criança do local, né? Todas elas, levamos pra sede do Conselho Tutelar, oferecemos pra ela alimentação, banho, e voltaram já com algumas delas com brinquedo. Então, a gente tá dando esse apoio pro trabalho ser realizado aí pela Vigilância Sanitária, pela SDU do município, que tá recolhendo esse lixo. Nós vamos afastar, nesse momento, as crianças vão ficar com uma prima, tá? Elas vão ficar com uma prima, com alguém da família, porque a gente tinha todos os indícios pra poder recolher essas crianças, retirá-las desse local e levar pra uma unidade de acolhimento. Mas, primeiro, a gente faz uma busca ativa da família, a gente tenta sensibilizar a família nesse momento, que a família precisa estar parceira, né? O senhor André é um pai amoroso, ele oferece todo o amor para os seus filhos, porém, a condição que ele tá proporcionando não é adequada. Então, a gente vai sensibilizar ele, a rede vai trabalhar, pra que ele entenda que realmente precisa ter esse local. É uma pessoa, é uma família que necessita aí do apoio de todos. O André Luiz, Oloares, que é pai dessas crianças, né? Como a Elita tava contando, bastante amoroso, os conselheiros contando que no momento que as crianças foram levadas, né? Pra tomar um banho, pra passar por atendimento, começaram a chorar, não queriam ficar longe do pai. E o André tava me contando, Oloares, que a mãe das crianças tá na Bahia, né, André? Passando por um tratamento, tá numa clínica de reabilitação. Ele é aposentado por invalidez, sofreu um acidente de moto em 1998, por isso ele tem a fala um pouco comprometida, também coordenação motora comprometida. Ele tem 51 anos de idade. E, André, você quer continuar com seus filhos, você ama seus filhos, mas ao mesmo tempo você reconhece que precisa de ajuda, né? Com certeza, com certeza. Eu necessito de apoio, porque eu só não dou conta. Não dou conta. Estou precisando de fogão, estou precisando de cama, minha cama quebrou, colchão, sofá e algumas outras coisas. O senhor recebe só um salário e é o senhor que cuida dessas crianças 24 horas por dia. O senhor troca fralda, faz comida. O senhor cuida como pode, né, André? Isso, exatamente. E eu faço, eu dou o melhor de mim. Porém, o melhor de mim não está sendo suficiente, mas eu dou o melhor de mim. E agora com essa notícia que as crianças vão ficar um tempo afastadas do senhor, vão para a casa de uma prima, eu imagino que o senhor está sofrendo. Muito, 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 com certeza, muito, muito. É meio pesado. Então, o relato do senhor André, que ficou até emocionado aqui, ô Loares. Ele que não queria ficar longe dos filhos, mas que admite que precisa de ajuda, não está dando conta de cuidar sozinho dessas crianças. Vamos até conversar com a Elita aqui. Só para encerrar, Elita, quais são as idades dessas crianças? Então, precisamente, eu não sei exato, porque como nós estávamos identificando essa ação, são crianças, uma de dois anos, que são gêmeos, né? Tem um casal de gêmeos, na verdade, dois homens. Um de cinco anos e um de doze anos. Então, Elita Arantes, obrigado pela entrevista. E o Conselho Tutelar, então, segue acompanhando esse caso, prestando toda a assistência a essa família. O Loares? Ele usou uma frase, né? Na simplicidade dele, usou uma frase que foi bem profunda, né? Eu dei o melhor de mim, só que o melhor de mim não foi o suficiente. Ou seja, é bem profundo isso, né? Então, ao invés de julgar uma situação dessa, a gente até refletir também. Ou seja, ele fez o que estava ao alcance dele, né? Mas, diante da mulher, aí, o que ele conseguiu fazer, a gente continua acompanhando, né? Desejando aí que a família dê um suporte para que essas crianças possam ter dignidade daqui para frente, essa mãe seja recuperada do vício e volte a conviver em sociedade. Obrigado, Divino. Obrigado aí, parabéns, pessoal do Conselho Tutelar também.